a graça a graça a graça do veneno ele é garmão de ser besta e eu já começo o vídeo de hoje perguntando quem é que gosta de barra quem gosta de uma brega pois então hoje vocês estão no vídeo certo e oi gente eu tô bem-vindos a mais um já deixa eu contar para vocês o babado que envolve aquele ser humano ali ela não tá bem ela não tá feliz ela tá brava vou deixar a senhora contar contar o que tá acontecendo conta aí tá acontecendo aqui tem um mês e 12 dias que sua tia enviou para mim umas medicações muito importante as medicações que eu tenho que tomar todos os dias eu não posso ficar um dia sem tomar e já tem um mês e 12 dias que essas medicações estão perdidas por aí e os correios não me dá conta dela e nem sabe onde que tá a minha tia enviou essas encomendas no dia 9 do mês passado e hoje faz um mês e 12 dias para quem não acompanha essa época minha mãe ela tem alguns problemas de saúde que não tem cura ela vai ter que passar o resto da vida tomando esses remédios e não são remédios baratos são remédios muito caros e muito importante minha tia conseguiu essas medicações né que ia durar mais ou menos uns três meses três meses ela conseguiu minha mãe ficou toda feliz ela vai lá conversa eles falam que não sabe onde tá não dá uma justificativa e pedir o prazo de cinco dias para me dar um retorno até hoje também nunca me deram esse retorno não chegou e eles também não deram posição a gente teve que gastar tudo de novo porque ele não dá uma posição de onde tá cortando aqui rapidinho esse cachorro tá podre meu amigo tu tá comendo o que pelo amor de Jesus tá peidando só um e aí pelo motivo deles não saber onde tá eles ficam enrolando minha mãe não sei onde tá não a gente vai te dar um retorno aí não dá o retorno no aplicativo dos correios fala assim ó objeto postado em São Paulo no dia nove do nove de dois mil e vinte e quatro no dia vinte e cinco do nove aqui ó objeto ainda não chegou a unidade por favor aguarde então a gente vai aí para um mês dessa última atualização a gente vai lá para ver o que a gente consegue fazer e se eu não consegui pelo menos sair com uma resposta de lá hoje vou até pedir ajuda de vocês para ver se a gente consegue entrar em contato com bem Mendes ou se não o céu susto humano que a gente vai resolver esse negócio de um jeito ou de outro eu já até mandei mensagem para eles né tomara que eles vejam lá mensagem porque a gente sabe que só assim que funcionam as coisas vamos voltar aqui editando o vídeozão dela nem meu amor a gente vai lá nos Correios arrumar briguinho a gente precisa de apoio e chegar lá com um pedaço de madeira assim gente quando eu falo para vocês assim manda uma mensagenzinha lá no céu susto humano no último vídeo dele no bem Mendes né da ronda do consumidor eu tô falando sério mesmo né a gente leva um pouco pelo lado do humor por chorar a gente já chora no dia a dia a vida já é difícil só que a gente sente pouco sabe não é fácil os remédios da minha mãe são remédios muito 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 caros falando nisso hoje a gente vai passar ali no qual que é o nome yoga não clínica de pilates porque a minha mãe precisa fazer né um tempo atrás vocês lembram que a gente começou a pagar academia para ela a gente até comprou tênis comprou muito de roupa lá em São Paulo para ela só que aí o médico proibiu ela de fazer academia né você olha seu caso tem que ser pilates e pilates não é uma coisa barata não é igual você paga um crossfit a gente tava cotando ali duas aulas por semana de uma hora cada tava dando 399 por mês fala aí só o valor de um remédio que a senhora toma só o da dor de cabeça é 1.200 e aquele outro que a gente conseguiu para a senhora 2.000 durou quanto tempo três meses pois é então muitas pessoas perguntam assim Nossa Kaique você trabalha demais Nossa Kaique seu pai trabalha demais ele nem vai te visitar em São Paulo não é porque a gente não quer porque as coisas são caro principalmente remédio no todo mundo que a gente vive é uma coisa absolutamente cara a gente tá indo lá agora não é por causa de um remédio Zinho de dor de cabeça de 30 reais remédios muito caro só uma coisa muito séria então por isso que eu falei para vocês que se a gente não conseguir resolver de uma forma a gente vai resolver de outro só para vocês tem uma ideia paciente incapacitada de exercer suas funções laborais ou se tratar de uma doença crônica e que não tem cura esses problemas de saúde que eu tenho eles causam muita dor então eu tenho fibromialgia que dói todas as juntas tem artrite reumatoide que dói que a gente fica desesperado e além de tudo isso também uma escoliose na coluna causas muitas dores não me deixa dormir me possibilita de caminhar fazer as coisas básicas que a gente faz no dia a dia e eu dependo das medicações para mim poder é conseguir fazer o base a companhia já sabe de muito tempo né e eu tive o tumor no cérebro né é foi retirado e ainda tem alguns por um parte do meu corpo no momento não vai precisar fazer cirurgia e essa cirurgia que eu fiz ela causou uma deficiência e essa deficiência eu preciso tomar uma medicação a medicação ela afeta também os meus ossos inclusive eu não posso cair porque se eu cair os meus ossos pode quebrar porque muitas vezes as pessoas viajando sorrindo brincando e tal a gente sabe que os funcionários daqui não tem nada a ver com isso qualquer funcionário na verdade que tá ali para te atender ele não tem culpa né você vai no local acaba sei lá estraviou uma encomenda sua imagina você berrar lá com a pessoa que está atendendo que ela ela tá ali no ordem ela nem sabe o que está acontecendo e essa pessoa que tá te atendendo eu também pode ter problema até com a outra outra trabalha porque não é uma coisa superfície é uma coisa externa gostaria de saber onde que tá essa encomenda porque já era para ela ter chegado e até hoje ela não chegou só que ele tá estranho já faz um mês e 12 dias já a gente já veio várias vezes no nos correios ea resposta é sempre a mesma aguardar eu sei que vocês não tem culpa principalmente vocês daqui tá aguardando chegar só que não tem como a gente sair daqui daqui da agência sem uma resposta eles encaminharam a gente para ir na unidade que é realmente do dos correios porque aqui é uma franquia a gente vai lá para ver no que que dá eu vim aqui mandaram eu ir para lá eu fui para lá eles falaram que eu tinha que aguardar já tem uns 15 dias que eu eu fui lá que eu tô aguardando e não tem resposta e eu tô tendo um probleminha com essa encomenda aqui já era para ela ter chegado já faz muito tempo e toda vez que a gente vai nos correios ou faz algum tipo de ligação para a gente saber onde está essa encomenda eles falam para a gente aguardar era para chegar com sete dias a gente já tá indo para um mês e 12 dias nesse caso vai ser realmente na central porque se estivesse encaminhado para Luiz Eduardo eu diria para o gerente da distribuição fazer uma busca dentro do Luiz Eduardo porque ele tem que responder ao CTC e Salvador agora se a última informação fosse encaminhado para o CD de Luiz Eduardo Maguirems quem vai responder é o CD de Luiz Eduardo Maguirems se ele extrapolar o prazo ele vai ser dado como extraviado e o remetente é indenizado para ele ser indenizado o objeto tem que ter sido dado como extraviado e esse é de extrapolar o prazo total e qual é o prazo total ele já extrapolou mas já está extraviado já é indenizado o valor que foi pago pela postagem e se o cliente postou com seguro ele recebe o valor que foi informado do produto se não tiver seguro eles vão devolver o que só o prédio e o produto mas na teoria o correio ele está prestando um serviço se ele perde o seu produto não preciso pagar seguro ele é responsável a sua tia todo dia ela me ligava chegou o remédio falava não nossa ela chorou tanto chorou tanto ela não sabia onde foi para essa medicação e toda vez que a gente vem é sempre desse jeito tudo cai do pobre não funciona a gente veio aqui no centro da cidade arrumar o celular minha mãe bagaceira que aconteceu a tela ó e a tela do celular minha mãe como é que tá e ele vai arrancar tudo já tá funcionando eu mostrei sua senha que a gente vai fazer em questão dos correios nem eu sei que a gente vai fazer e aí ó cafézinho da tarde café com leite aí a gente arrumou a tela do celular da minha mãe colocamos uma película nova e aí eu aproveitei troquei também a película do meu comprei uma capinha nova a diferença e da hora pessoal acabou de sair da loja hoje o café de minha mãe tá bom mesmo que sabe ler o que que tá escrito aqui a galera quer saber de uma coisa a senhora vai ver a minha filha ou não vai falar quando eu sei não vai estar lá em São Paulo quando a Maria nascer aí minha mãe vai ver a netinha ela a sinner ela güzel ela vai pegar no colo vai ou vovo a rovó vamos ver vamos ver eu quero eu quero todos dois dois doidos para sentir aquela reacção de todo mundo fala você vai ver a mesma coisa que eu falar para você quando você compara um dia você vai saber como que é ai eu a mesma coisa essa lição vai vai servir para mim que todo mundo fala assim quando você for avó você vai ver que o avô é muito maior minha gente vou finalizando o videozão de hoje por aqui espero muito vocês tenham gostado do vídeo para resumir a situação dos Correios a gente ainda não conseguiu uma solução e não sabe o que que vai acontecer eu vou atualizando vocês aí quando eu voltar para São Paulo vou ter acesso à agência onde foi feita a postagem aí eu vou tentar conversar com o pessoal lá e tentar ligar no 0800 também que a gente não tá conseguindo liga lá e fala que tá sem sistema fala muito de coisa mas o principal a gente não consegue a única coisa que a gente sabe é que a encomenda ela se perdeu lá em Salvador a única informação que a gente tem então se alguém aí souber o que pode ser feito não comenta aqui embaixo porque eu vou estar de olho porque a primeira vez que a gente passa por essa situação então é isso gente vou ficando por aqui um beijo no coração de todo mundo essa semana ainda saiu o vídeo do casamento da minha mãe se inscreve aqui embaixo se você ainda não foi inscrito para você receber esse vídeo tá totalmente incrível beijão até a próxima falou e fui